Assim como cresce o número de furtos e roubos no mundo real na época das festas de fim de ano, também aumenta a criminalidade no mundo virtual. Esse é um dos melhores momentos para o comércio eletrônico. Mas ao mesmo tempo em que cresce a quantidade de transações pela rede de computadores, a chance de cair em um golpe virtual também aumenta. Portanto, você aí consumidor que prefere ficar longe dos tumultos da maioria dos shoppings e das ruas da cidade em virtude desse período, é bom ficar atento. O comodismo e a praticidade de poder comprar qualquer produto de seu interesse sem sair de casa pode trazer uma grande dor de cabeça. Os criminosos se aproveitam principalmente de anúncios de promoções. Grande parte das lojas diminuem seus preços para atraírem a clientela. E assim fazem os golpistas, porque a exagerada redução de valores deixa de chamar tanta atenção. Então a pessoa às vezes entra em sites que não conhece, vê produtos custando a metade do preço, que na realidade aqueles sites são falsos. A gente pede que a pessoa desconfie, porque um produto que custa 4 mil reais, um aparelho telefônico desse smartphone de última linha que custa 4 mil reais, está custando 2, e a forma de pagamento ser boleto, ou até mesmo cartão de crédito, mas pagamento em avista do cartão de crédito, você tem que desconfiar. São dois os tipos de golpes que ocorrem com maior frequência nesta época. O primeiro é a criação de falsos sites. Tudo indica que a página é oficial. Aí você faz a compra e o produto nunca chega. O segundo é o roubo de dados. Você preenche cadastros e através destas informações pode ter sua conta hackeada. Mas é só prestar atenção em alguns detalhes. A Lívia, por exemplo, que sempre faz compras pela internet, procura referências. Busca ver o que outras pessoas falam dos sites e dos produtos. E nunca abre links disponíveis nas redes sociais. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum tipo de compra por internet. O primeiro passo que eu sempre busco é equiparar os preços de mercado. Segundo lugar, é sempre procurar opiniões de outras pessoas que falem a respeito desse site. O primeiro passo que falem a respeito desse site.